Dado este panorama que nós temos do Tato Airhouse, efetivamente eu vou entrar agora com vocês no tema de modelagem dimensional de dados. Então já antecipei para vocês que ela tem uma característica muito interessante de aproximar o entendimento, aproximar a semântica de uma área de negócio. Existe um livro clássico, já também com alguns anos disponível no mercado, que é o famoso livro do Ralph Kimball, que é o The Data Warehouse Toolkit, o guia definitivo da modelagem dimensional. Você vai encontrar outros dois livros também com esse mesmo nome, só que muda o tema. Existe um específico para ETLs, para os processos de dados, de transformação de dados, e tem um outro que é específico ao projeto, à execução do projeto. Especificamente para o tema de modelagem dimensional de dados, tudo que o senhor Ralph Kimball escreveu costuma fazer muito sentido até os dias de hoje. E aqui eu vou me atrever a comentar e resumir com vocês um pouco da técnica de modelagem de dados dimensional. Naquele desenho de arquitetura que a gente estava olhando até agora, com certeza vocês viram na camada de dimensões ali no DNF, que tinha um esquema realmente onde parecia uma estrelinha, onde você conectava dimensões e fatos. Esse aqui é o famoso modelo estrela, ou star schema. Qual que é o objetivo dele? Ele tem um objetivo principal, além de trazer as dimensões de análise que são legíveis por qualquer área de negócio, você ter a experiência de trabalhar com um cubo, de fazer uma troca das faces do seu cubo para as suas análises. Essa é a lógica funcional. Quando você persiste um elemento que tem esse objetivo funcional num banco de dados relacional, você acaba criando o star schema. O que ele é? Um conjunto de tabelas, onde você tem tabelas de dimensão, que são aquelas tabelas que vão ter o dado do cliente, do produto, do fornecedor, do funcionário, do parceiro. E vai ter uma tabela central neste modelo, que vai ter o evento que você está modelando. Pode ter sido uma venda, um retorno, um cancelamento, um agendamento. No momento em que você estabelece aquela cardinalidade de uma dimensão para N fatos, você acaba estabelecendo o star schema neste formato, nessa estrelinha de tabelas. Então, esse aqui, ele é o famoso star schema. Ele faz muito sentido até hoje numa modelagem de data house moderno, e ele também vai fazer muito sentido numa modelagem de metadados também. Então, esta técnica aqui é muito interessante. A cardinalidade, um para N. Não existe uma conexão direta, um relacionamento direto entre fato e fato. Então, sempre vai acontecer de uma ocorrência ou de uma fato se comunicar com outra por meio de uma dimensão em comum. Sempre que você tem 1 para N da dimensão para a tabela fato, você está cumprindo com o requisito de modelagem dimensional de dados. Se você não tem esta cardinalidade, ou você tem, por exemplo, uma tabela que representa a venda, e uma tabela que representa cancelamento ou retorno com um relacionamento direto, luz amarela no teu modelo que você pode ter uma provável falha de modelagem. O primeiro ponto que eu destaco aqui sempre é esse, cardinalidade 1 para a dimensão e N para a sua fato. Eu vou me atrever, vou resumir um livro inteiro em quatro passos principais, mas que, na minha opinião, são os principais passos que garantem o sucesso do nosso modelo. Quando a gente precisar ter um exemplo muito específico, como é que foi modelado uma dimensão tempo, como é que foi modelado uma dimensão produto, a gente usa aquele livro grosso do Kimbo que eu mostrei antes para vocês como se fosse um dicionário. E ele é muito bom para isso. Mas, ao mesmo tempo, por ele ter muito conteúdo para uma primeira leitura, esses quatro elementos que eu estou destacando aqui com vocês, acaba passando batido. E eles são quatro fatores de sucesso. O que tem que estar em conjunto para um modelador de dados conseguir fazer um modelo que vai cumprir aquele requisito de aproximar o negócio da tecnologia. Primeiro ponto, meus amigos, selecionar o processo de negócio. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar sobre vendas? É produto vendido? É produto cancelado? Viagem executada de um passageiro para um destino? Então, o processo de negócio é efetivamente o que a gente está se propondo a fazer. É uma aula que foi dada? É uma presença que foi registrada? É um hóspede que chegou no hotel? É um paciente que chegou no hospital? Este é o primeiro ponto. Então, a gente tem que ter muito claro o que nós vamos registrar. De qual departamento ele pertence? Um exemplo muito utilizado em diferentes literaturas de modelagem de dados é vendas. Então, se a gente está falando de vendas, é porque um produto foi vendido por um vendedor para um cliente, entregue por um parceiro de transporte, fornecido por um fornecedor. Temos um processo de negócio selecionado e bem definido. Vamos para o segundo passo da modelagem de dados dimensional. Declarar o grão. O grão pode parecer um pouco estranho, mas qual é o significado dele? Qual é a menor linha armazenada no nosso sistema de origem? Seja ele um sistema mais tradicional, mais antigo, que nasceu lá nos anos 80, que é um RP, que usa banco de dados relacional, ou seja ele um aplicativo já nativo da nuvem, cloud native, que você executa com functions e que guarda todos os eventos em JSON. Não importa. O formato de persistência para a gente aqui é transparente, mas o grão não. O que é o grão? É a menor parte da informação que foi guardada naquele processo de negócio. Vou tentar dar um exemplo direto em cima do modelo de vendas, que nós estamos hipoteticamente modelando aqui. Se nós temos a nossa linha lá no banco de dados ou no JSON que o produto foi vendido naquela data por aquele valor, o grão é produto vendido. Agora, imagina que ele é um produto composto. Se eu estou vendendo esta garrafa de água, que tem uma alça, uma tampa e um bocal, e eu guardo o part number de cada um dos elementos que compõem este produto, o meu grão é componente do produto. Então, quando a gente fala de grão, para você matar a charada é, olha para o JSON ou olha para a sua tabela do sistema de origem e procure entender o que foi gravado ali. Consequentemente, você vai ter a definição do seu grão. E ela precisa bater com a definição de negócio. Declaramos o grão. Então, vamos agora identificar as dimensões. Essa parte é justamente pensar o que mais está gravado na nossa origem e que faz parte desse processo de negócio. É o cliente? É o produto? Categoria de produto? É o fornecedor? É a transportadora? Identificamos as dimensões e, por fim, tendo as dimensões mapeadas, o grão declarado e sabendo do processo de negócio, a última coisa que a gente faz é justamente modelar a tabela fato. O que diferencia o Star Schema do Snowflake? A diferença é que no Star Schema você vai ter somente uma dimensão para uma tabela fato. O Snowflake acaba acontecendo se você admitir que, no exemplo da dimensão produto, você provavelmente vai se deparar que um produto somente não é um código e um nome, mas ele tem categoria de produto, subcategoria. produto, geralmente ele tem um SKU, que é um nível abaixo do produto, por exemplo, num refrigerador. Frequentemente um refrigerador tem categoria de produto, que é uma categoria de refrigeração, ele tem uma subcategoria que pode ser refrigeração horizontal, vertical, aí ele vai ter o produto em si, que é o refrigerador, mas ele talvez tenha um SKU, que vai ser o refrigerador horizontal 110 volts e outro SKU 220. Se você tem todos esses elementos na mesma linha da sua tabela dimensão produto, você tem o Star Schema. se você trouxe na sua modelagem uma tabelinha categoria de produto com relacionamento para subcategoria de produto, com relacionamento para produto e outro relacionamento para SKU, e finalmente você tendo SKU um relacionamento para a sua tabela fato, você acabou de construir um Snowflake. Ele é uma prática que tradicionalmente a gente procura evitar. No passado a gente evitava fazer Snowflake porque custava muito caro essa quantidade de Joins, que são necessárias para você fazer um relatório em cima de um Snowflake. Eu sei que hoje esse tema já não é tão importante e a gente acaba resolvendo ele na força bruta, porque ou a sua ferramenta vai resolver isso de uma forma, entre aspas, mágica para você, que é justamente fazer a normalização de tudo em tempo de execução. E por que ela custa mais barato? Porque hoje este processamento custa mais barato do que custava no passado. Mas idealmente, se a gente for pensar no paradigma de modelagem dimensional de dados, Snowflake é algo que nós não queremos fazer neste paradigma de modelagem. Vou trazer alguns exemplos. Nós temos ali um item de venda. Vamos observar aqui no meio, nós temos uma tabela fato. Ela é uma tabela fato que foi baseada numa tabela de item, então realmente é a tabela detalhada daquela agregação. Mas ela traz elementos também da tabela de cabeçalho. Então, provavelmente, a data de venda, a hora, a loja, o produto, o vendedor, isso está vindo do cabeçalho. E dali para frente, onde a gente começa com item venda, está vindo da tabela de item. Se temos uma tabela cabeçalho de contratos e outra com os itens desses contratos, ambas são fatos. Neste caso, 99% das vezes também o que acaba acontecendo é, você vai consolidar tudo numa fato detalhada. E, se for necessário, você faz uma segunda tabela fato agregada. E aí, nesta agregada, provavelmente o que você vai ter são os dados da cabeçalho. Mas, idealmente, pensando hoje num modelo de dados ideal, modelo dimensional de dados ideal e moderno, você vai consolidar linha do item com o cabeçalho numa única tabela fato, numa única linha, e você vai ter uma fato detalhada do teu evento. E ali também vou comentar com vocês o tema da nota fiscal. Neste exemplo, seria o equivalente à transação venda, dimensão transação venda. Eu poderia colocar diretamente, em vez de ser uma chave artificial, colocar o número da nota fiscal ou o número da transação na tabela fato. Só que, ao fazer isso, eu estaria utilizando da técnica chamada dimensão degenerada. Porém, como eu quero facilitar a manutenção e estimular o uso das dimensões compartilhadas entre as tabelas fato, eu acabo criando uma dimensão curtinha, que é aquela dimensão de transação venda, que tem, basicamente, uma chave artificial e a chave original lá do sistema de origem. Quero destacar alguns outros elementos deste primeiro modelo aqui com vocês. Vamos começar com a dimensão tempo, dimensão data da venda. Vocês vão observar o seguinte, eu não fiz um snowflake. Eu já trouxe ali ano, trimestre, mês e dia daquela venda. Perceba que fica tudo junto mesmo. Alguém aqui pode me perguntar, poxa, mas então você fez uma desnormalização de propósito desse modelo dimensional? Sim, existe uma desnormalização proposital nesta modelagem. Um outro ponto interessante desse modelo, quero destacar que a hora, ela acaba virando uma dimensão separada da dimensão dia. Esta sugestão aqui de modelar a hora de forma separada. Outra coisa que chama atenção aqui, a dimensão loja. Ela tem elementos do endereço. Então, o país veio de uma tabela de origem, o estado veio de outra, a cidade veio de outra, bairro, nome da rua, e a loja em si, com o seu nome, também deve ter vindo de outra tabela. Então, aqui, com certeza, eu juntei oito tabelas para carregar essa dimensão. É uma sugestão, realmente, de modelagem. Você vai ter uma repetição dos endereços, das cidades, com certeza, e que é normal, e é aceitável, e está ok. A dimensão produto, ali eu estou mostrando para vocês, aquela combinação de categoria, subcategoria, descrição do produto, fabricante. Então, aqui também, percebam que eu fui no sistema de origem e desmontei o snowflake que tem lá, ou seja, eu peguei a terceira forma normal que tem lá, e coloquei aqui, neste nível aqui de desnormalização, que é normal, e aceitável, e esperado. Vou dar um zoom, agora, para facilitar a separação de hora e data, e das nossas lojas. E como que fica, também, as chaves, ali na tabela Fá. Então, por exemplo, percebam que a gente tem várias chaves artificiais, e era isso que eu ia acabar comentando com vocês. A gente usa bastante a técnica da chave artificial, em inglês, SK, de Surrogate Key, chave artificial. A gente usa ela para fazer o relacionamento com a tabela Fato. Mas, de forma alguma, a gente abre mão da chave original, da Primary Key, ou da chave natural, que existe no nosso sistema de origem. A sua tabela Fato vai ter uma série de chaves artificiais, as últimas colunas acabam tendo os dados, os números, do seu processo de negócio. Agora, eu trouxe uma modelagem expandida. Existe uma outra coisa, que é você fazer uma família de dimensões. Isso aqui parece um snowflake, mas não é. Lembra que eu comentei um pouquinho antes que você pode ter uma Fato detalhada? E, se for necessário, você faz uma Fato agregada? Aqui, eu tenho uma tabela Fato de um item de venda que foi vendido por dia. Mas, imagina que você pode ter uma outra tabela Fato, que junta isso por mês, ou junta isso por semestre. Então, você não relacionaria uma tabela Fato do semestre com a dimensão de dia. Você iria direto na família da dimensão tempo, naquela dimensão semestre ou mês. Então, isso aqui é uma preparação. Você começa o trabalho imaginando que vai fazer toda uma modelagem detalhada, no grão mínimo que você tem, mas você já imagina, pensando na dimensão tempo, que você vai ter semana, mês, trimestre, ano, ano fiscal, provavelmente, talvez, bienio, quadriênio, conforme for a sua organização. E você deixa preparada essas outras dimensões agregadas também, para no momento em que você precisar criar uma tabela Fato agregada, você já utiliza esses outros elementos. Então, a sua modelagem vai ficar com esta cara aqui. Aqui, eu vou destacar da dimensão loja, que eu comentei, que eu juntei país com estado, com cidade, com bairro e com a própria loja em si. Vou tentar dar um zoom, que é melhor para a gente ver esta família de dimensão. Então, no exemplo aqui da dimensão tempo, eu destaco a abertura dos elementos de tempo que a gente precisa modelar. Então, tem a hora, que é separada. Temos o dia, que fica bem aqui à direita. E mais para a esquerda, a gente está vendo o mês, o trimestre, o ano. E também, como é que fica um ano fiscal, trimestre fiscal. Por que isso está aqui? Porque, geralmente, tem empresas que trabalham fora do ano calendário. Então, se você precisar modelar um ano fiscal, um ano contábil, é assim que ele fica. E lá no dia, que é a dimensão mais à direita, você vai juntar tudo. Atenção, parece um snowflake, mas não é. Isso aqui se chama famílias de dimensão. E é uma técnica bem interessante, bem útil, que você ganha tempo na medida que seu modelo vai evoluindo. Aqui, eu trouxe um zoom também da família de dimensão endereço, que juntou com a loja. Então, basicamente, país, estado, cidade, o bairro, até chegar na loja. E aqui, um zoom também na dimensão produto. Para mostrar para vocês, basicamente, que a gente está juntando categoria, subcategoria, produto. Se o seu modelo de dados tiver um SKU, é o mesmo racional. Você adiciona aqui também o SKU. E eu chutei aqui também, neste exemplo, um fabricante. Mas você poderia ter outros elementos aqui também, inerentes do seu produto. Como que eu sei quais são os atributos deste produto? É porque eu conheço o negócio. Então, você vai ter que conversar, sim, com o seu analista de negócio, com o seu business partner, com a sua contraparte, ou com quem mais da Squad estiver da parte de negócio. Vou deixar, mais uma vez aqui, meu contato. Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn. Esta apresentação de agora está disponível no meu GitHub. Então, esse QR Code do meio, você consegue já fazer o download desse arquivo. E se você quiser acompanhar a trilha Inovação com Dados em Nuvem, entra no nosso grupo. A gente costuma fazer postagens quase que diárias lá, de conteúdos em português. E até o nosso próximo evento.